6 de abril de 1992, Guaratuba, Paraná. Naquele dia, sete pessoas inocentes não sabiam, mas seu calvário havia acabado de começar. Para acharem culpados e sanarem a comoção popular pelo desaparecimento do menino Evandro de seis anos, a polícia militar da época torturou e criou um enredo absurdo envolvendo mãe e filha de uma família poderosa da região, um pai de santo e outras quatro pessoas que sequer tinham ligação entre si. Todos foram presos e todos esperaram mais de 30 anos para terem justiça realmente feita e serem colocados como inocentes. Três décadas depois, em 2023, saiu o resultado final que prova a incompetência das autoridades que sequer investigaram de fato a morte do garoto. Confira a conversa que tenho com o advogado, que foi o grande anjo desse caso, doutor Antônio Augusto Figueiredo Basto. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe que venha comigo até o final desta entrevista, que há pelo menos dois anos eu tento... Eu tento não, que eu espero fazer, que eu desejava fazer. Que é com, já posso chamar de meu amigo, o Figueiredo, que é o advogado que eu chamo do oitavo inocente, o nono inocente. Porque eu sempre coloco o Aldo Abadge, além dos sete, você. Porque você também foi muito atacado à época, em 1992, quando tudo aconteceu. Porque eu falo para muitas pessoas, hoje, você falar que os sete são inocentes, beleza. Tem Ivan Mizanzuki, tem Globoplay, tem tudo. Lá atrás, você era tão culpado quanto eles. Figueiredo, há dois anos eu aguardava poder te entrevistar. Eu achava que ia demorar um pouco mais. Porque eu acho que, às vezes, o tempo da justiça não é o tempo dos homens. Eu vi até uma fala sua que me emocionou, quando você falava assim, a dona Celina precisa ver isso. A dona Celina precisa se ver inocentada. Principalmente quando se descobrem as fitas. E aquilo me marcou, é verdade. Senão, vai ser mais uma pessoa que pode não ver a verdade ser estabelecida. O resultado. Quão feliz você está com todo esse resultado de agora, em novembro de 2023? Até que foi rápido, perto do que é o tempo da justiça, muitas vezes. Como foi para você? Como está sendo? Como está essa emoção? Como está o advogado e o homem, o amigo, o cidadão, o paranaense? Como está tudo isso? Olha, primeiramente, quero agradecer mais uma oportunidade. Meu amigo, o Beto Ribeiro. Parabéns pelo teu programa, pelo meu canal. Muito sucesso a você. O sucesso você já tem. Ah, imagino. Sucesso a todo dia. Você já tem. Agora é só manter isso e cada vez crescer mais. Nesse jornalismo especializadíssimo que você faz. e que é muito importante para que as pessoas possam ser melhor informadas e bem informadas daquilo que realmente acontece em determinados processos criminais, porque muitas vezes a primeira divulgação é totalmente falsa. E é só com o tempo, com esse jornalismo formativo, investigativo que você está fazendo, que as coisas caurecem. Desejo a você realmente uma vida muito longa, muita paz e muito sucesso nessa tua empreitada, nesse novo canal. Obrigado, muito obrigado. Eu estou bem, eu estou muito feliz, eu estou... Tirei os dias com a família para descansar, porque a empreitada nos seus últimos meses tem sido muito puxada. Nós vínhamos já, como você falou, de uma luta muito grande para poder fazer as coisas acontecerem e ser rápido, né? Eu sempre digo que a dona Celina, ela tinha medo do tarde demais. O medo do tarde demais era o medo de não poder ver esse processo, com o resultado. Como você bem falou, na época que eu assumi, em janeiro de 1994, eles estavam presos, os três homens que eu fui defender. E isso veio com um colega de escritório da época, que até já falecido. Chegou um dia, eu era o defensor, na época não tinha defensor, tinha defensor da ativa, mas era muito insípida. Então eu era o defensor, assim, fazia defesa, muita defesa no tribunal do júri aqui em Curitiba. E tinha um bom, graças a Deus, um trabalho relevante, com um bom resultado. Então, um colega de advocacia chegou para mim no escritório e falou, olha, você não tem interesse em entrar nessa de Guaratuba? Se noventa e três, se não, noventa e três. Pensei comigo, né? Eu tive que ver se eu tenho roupa para esse baile, primeiro, se eu tinha condições com um advogado jovem e não tinha essa experiência. O segundo, eu tinha dois filhos pequenos na época, o Marco e a Ana Flávia, eles eram quatro e dois anos. Então aquilo era muito chocante, um garoto e tal. Fiquei, não, fiquei muito inseguro. Mas também existia aquela coisa de advogado, de você, do caso em si, eu me lembro que a revista Manchete fez uma ou duas capas, aquilo era uma coisa que chamou a atenção. Falei, ah, me traz o processo que eu vou estudar. Faço umas duas semanas, um dia ele chegou, eu trouxe uma pilha de processo, jogou em cima do sofá da minha sala e falou, ah, o jogo é bruto, tá aqui. Eu nunca me esqueço dessa frase, jogo é bruto. Eu falei, bom, vou levar para casa. Levei para casa, comecei a estudar, já no primeiro, segundo volume, eu vi que aquilo era um grande erro, porque as condições não batiam, havia uma série de erros processuais gravíssimos, que agora estão, já tinham sido detectados há muito tempo, só que demorou 30 anos para alguém ter coragem de colocar isso para fora, que foi a desembargadora Eduardo Alberto Chisto Pereira e a desembargadora Simone Xerém, coadjuvados pelos desembargadores, pelo Kennedy, pelo Gamaliel Semiscafe e pelo desembargador Patitus. Esses foram os cinco que, tanto da primeira quanto da segunda Câmara, reconheceram as fitas como prova da tortura, mas especialmente o desembargador Alberto Chisto Pereira, a quem eu quero renovar o meu respeito, a minha gratidão, como pai, como cidadão, porque foi um homem comprometido com o processo. Como eu estava dizendo, desde aquela época que você falou, eu não consegui evoluir. O máximo que eu consegui fazer foi algumas investigações, por exemplo, na Serraria não tinha perícia, nós fizemos um desenho da Serraria, eu achei a Rosalind Flora, que é a pessoa que morava na Serraria do Dia dos Fatos, você veja, isso é fundamental, a moça morava dentro da Serraria. Você me falou já que os torturadores, vocês vão processar eles civilmente, pelo menos, não sei, para eles, porque já prescreveu criminalmente. Tem dúvida, sem dúvida. Essa decisão do dia agora, dia 10 de novembro, ela pode cair, como que é isso? Alguém vai entrar com revisão, o Ministério Público aceitou, alguém pode pedir visa? Como é que é essa história? Eu acredito, pela postura do Ministério Público na sessão, em concordar com o nosso pedido, eu vejo que eles não têm nem como recorrer. Porque o Ministério Público é único e indivisivo. A partir do momento em que ele concorda com a revisão, outro procurador não pode chegar e mudar o entendimento. Essa é, pelo menos, a minha consideração. E assim tem sido, inclusive, em outros casos que nós já tivemos. Que pode haver recurso? Pode, mas o recurso se embara no bom senso e na coerência. Se durante a sessão, o próprio Ministério Público afirma que a condenação é injusta e que a revisão deve ser julgada procedente, contrariando, inclusive, aquilo que o próprio relator falou depois, com todo respeito, um voto muito confuso, muito confuso, e de pouca ou nenhuma valia prática, porque tudo que foi dito ali não tem relação nenhuma com a prova. Eu estou dizendo isso por todo respeito, carinho, que eu tenho pelo desembargador que for. O voto não foi bem elaborado. Tem erros ali que são graves e que nós não hesitaremos em apontá-los como eu apontei durante a sessão. Porque, nesse caso, aqui nós não estamos tratando de erros judiciários, Beto. Nós estamos tratando de iniquidade. Erros judiciários e erros de apreciação de prova. Aqui não. Aqui está em jogo a máquina que foi engendrada ou engrenada para descobrir a verdade, mas que se prendeu em maquinações, loucuras e falsificações, empurrando para o processo os sete inocentes, através da tortura física, serviços físicas bárbaras e psicológicas, além de fraudes processuais. A defesa foi humilde em contextualizar isso. As elucubrações falsas não foram da defesa. As elucubrações mentirosas partiram sempre da acusação e foram acatadas sem nenhum juízo de valor crítico pelo Poder Judiciário. Há um erro judiciário. Há um erro judiciário. Isso tem que ser pontuado. Então, por isso, aquelas pessoas que participaram disso vão ter que pagar. Vocês sabem quem são? São quantas pessoas hoje vivas que têm que pagar? São todos policiais militares, promotores? Nós temos, pelo menos, no radar hoje, vivos. Quem tem que pagar é o Estado, né? Claro, lógico, mas essas pessoas que recebem dinheiro do Estado... É o tutor dessa gente, mas eu sei que tem três promotores vivos hoje. Três promotores que estão vivos hoje. E, pelo menos, cinco policiais que participaram estão ainda vivos. Que é aquela cena do Ferribolt, que a gente vê aquela gravação. Ali é uma prova viva, porque é uma prova registrada. É um registro real. Está registrado ali, foi usado no julgamento pelo desembargador Chisto. Eu quero aqui render as minhas mais sinceras homenagens, orgulho da magistratura do Paraná e do Brasil, esse moço. O que eu digo moço? Porque ele chegou muito moço ao tribunal e muito moço muito jovem, foi o presidente, e agora está nos honrando na Primeira Câmara. Leu o processo. São magistrados que, assim, é que nós precisamos. Nós somos demais desembargadores desse quilate na magistratura brasileira, comprometidos, especialmente na justiça criminal. Eu entendo a dificuldade dos juízes criminais pelo César de Trabalho. Mas eles não podem ficar endossando tudo aquilo que os seus assessores fazem. Porque, muitas vezes, esses assessores... E foi o que aconteceu aqui. Ele pegou o processo e estudou, como a doutora Simone Schirin já tinha feito antes. Figueiredo, o pessoal do IML, que também é impressionante quando você vê as pessoas sendo novamente torturadas dentro do IML. Essas pessoas ou a instituição da Polícia Técnica e Científica também será processada? Eu vejo assim, a questão do IML ali, ela é gravíssima pelos erros periciais que foram cometidos. Graves, graves. Mas eles não tiveram participação, eles receberam aquilo tudo de soco. Porque o secretário de Segurança Pública, na época dos fatos, levou todo mundo para a doutora IML. Mas ali você vê, inclusive, o promotor rindo. Claro, rindo, rindo, cinicamente, sarcástico. O promotor rindo. Sarcasticamente, isso. Ele rindo daquela desdita. Tem uma mulher policial militar gargalhando. Eu sei, eu sei disso tudo. Então, isso é a responsabilidade dos agentes públicos e o Estado é que vai pagar isso. O Estado tem que pagar por isso. Ali no IML, a direção do IML, na minha opinião, ela não foi conivente, ela foi omissa com aquilo tudo. Ela permitiu que aquilo acontecesse. Nunca ninguém viu. Não aconteceu mais na história. De lá dentro. Lá dentro. Então, com o secretário de Segurança... Com o joelho nas costas do Vicente, com o seu derrogado lá dentro, atrás dele. Com o joelho nas costas dele, assim, como quem diz. Ou você confirma ou lembra que eu estou aqui atrás com os meus meleguins. O que elas estão aí hoje? Eu sempre o seguinte. Deus é muito maior do que tudo isso que aconteceu e mostrou agora. Eu sou um cara de muita fé. E eu sempre soube que os erros acontecem, mas tem algo muito maior para mostrar. E não foi mostrado. E essa gente vai, de um jeito ou de outro, ser responsabilizada. Se não pela vida, porque o inferno é aqui. Ou você vai ser responsabilizado das formas que a justiça tem. O que nós temos hoje é um acordo que reconhece o direito a uma justa indenização. Então, nós precisamos partir para o círculo. Se o Ministério Público correr, correr, nós, evidentemente, vamos combater o recurso. Eu espero, sinceramente, que se ponha uma pedra em cima de tudo isso. O Ministério Público tenha a alianesa de reconhecer o erro. Aliás, como o próprio Marco Vick já reconheceu, como no Maldiê, naquela fita lá do Globoplay, como o próprio procurador agora, o doutor Silvio. Ele reconhece, mas pede o arquivamento do processo. Só uma coisa. Ele, na Globoplay, ele ouve... Desculpa, você está me ouvindo? Está ruim aqui. Você me ouve? Você me ouve? Você está me ouvindo? Ele reconheceu o erro e pediu para julgamento, para que fosse julgada procedente à revisão, reconhecendo que a condenação era injusta. Você quer mandar uma mensagem para os inocentes? Eu quero agradecer a eles por terem me constituído como advogado nesse caso. Foi sempre uma honra desde 1994. Continua sendo uma honra estar ao lado deles. Para mim, esse processo me fez... Talvez me sentia realmente um advogado, como pessoa, como pai, como tudo. Como homem, o senso do dever cumprido. Eu acho que eu carrego isso para o resto da vida. E graças à confiança que eles depositaram em mim. Eu nunca me senti merecedor de tamanha confiança, porque o tempo todo eu tive a vida dessas sete pessoas na mão. Lamento. Dentro da minha possibilidade, em 98 a gente ganhou. Depois eu me afastei por motivos pessoais. Enfim, não dava para carregar um processo desse tamanho todo o tempo. E quando a gente voltou, a gente conseguiu reagrupar. Mas eu acho que é uma honra poder ter participado disso tudo. É uma honra, para mim, um orgulho muito grande ver que o Poder Judiciário do meu Estado, do Paraná, corrigiu esse erro. Isso é motivo de um grande orgulho para mim. O Tribunal Otaneiro, o Tribunal que foi sensível ao nosso pedido. E principalmente, mas a eles eu só posso dizer o seguinte. Caminhar, continuar caminhando. Não existem caminhos, existem passos. Continuem seguindo, continuem lutando. É uma outra fase de vida agora. Esse estigma terrível que caiu sobre vocês durante a vida inteira. Não existe mais, acabou. Quero agradecer também a você, a todos aqueles que nos ajudaram a essa caminhada. pelo Ivan Mizazuki, pelo trabalho. Ele era um garoto. Era um garoto. Era um garoto na época, né? O Ivan foi colocar o seu Deus ali. Só pode ser Deus que colocou ali. Ou o Aldo Abadge que mandou ali, de algum jeito. É, eu acho que ele era um garoto na época dos fatos. E nos ajudou muito. Como você nos ajudou muito. Uma pergunta. O teu programa foi usado, muito usado, na primeira sessão. É, eu soube. Eu fiquei emocionado. Você foi... Ficitado, né? Você foi decisivo. Muitas vezes. E bem excitado, graças a Deus. É verdade, obrigado. Você acha que esse crime tem uma coisa que a mídia da época ajudou a construir o horror pelo que aconteceu? Muito, muito. Mas você acha que se não tivesse tido a mídia de hoje, vocês teriam tido esse resultado? A mídia que destruiu é, de alguma maneira, a mídia que ajudou a construir? É, a mídia, tanto para o bem quanto para o mal, foi decisiva nesse processo. Ela construiu uma imagem... A gente tem que ser sincero. O jornal Gazeta do Povo e a Folha de São Paulo, em 93, 94, publicaram ativos seríssimos questionando isso aí. Não foram todos. Mas a grande maioria da mídia foi decisiva, no começo, no primeiro momento, para publicar aquela fita que foi gravada com a tortura, sem nenhum questionamento. Então, sim, eu acho que a resposta é essa. Vocês nos ajudaram demais agora, sem o teu trabalho, sem o trabalho do Misa Azul, sem o trabalho... Não, eu diria assim, sem o trabalho do Misa Azul, sem o trabalho do Ivan, nada nos teria acontecido. Eu só vim a reboque depois. Eu só vim a reboque. Eu disse isso para ele várias vezes, para o Ivan. Eu não conhecia o Ivan. Pode ver que no podcast dele não tem uma entrevista comigo. Nós nos conhecemos no dia que foi começar o documentário da Globoplay. E eu fiquei surpreso, porque conhecia o processo mais do que eu. Até porque eu já estava ali há muito tempo, e a memória, ela está a isso aí. Agora, hoje, claro. Peguei o processo de novo, a gente está afiado. Mas na época, ele ainda guardava muita coisa. E quando eu conversei com ele, eu fiquei surpreso pela juventude. Ele é um menino. Na época, ele me contou toda a história dos sumistos das crianças e tal. O trabalho do Misa Azul é sensacional. Ele é um cara extremamente humilde. Muito inteligente, mentalista. E eu tenho certeza que o Ivan vai trazer, em muito breve, novidades extraordinárias. Eu não vou me antecipar, porque eu não quero... prejudicar o trabalho de investigação que ele está fazendo. Eu gostaria de poder auxiliar mais no que ele tem feito. Mas ele tem uma linha de investigação espetacular. Por exemplo, você veja que esse processo é tão interessante, que o primeiro laudo do Leandro Bossi, de DNA, que é o mesmo instituto que fez do Evandro, em que o relator citou isso como prova absoluta. 99%. Primeiro que eu não questionei isso na revisão. Mas ele citou. Só que ele esqueceu nenhum detalhe. Esse mesmo instituto deu um falso em relação ao Leandro Bossi. Quando disse que a caloçada era de uma menina e que não era o filho disso. É o mesmo instituto do Evandro. Sendo que ali você tinha ainda a cueca do menino e os shorts do menino. Tinha, tinha isso. E o que acontece? Ficou 30 anos para a família do Bossi, 29 anos para a família do Bossi, saber que o guri estava num saco de osso, num saco de plástico, lá dentro do IML. E que ninguém sabe como é que foi feito. Agora o Ministério Público, de tanta insistência nossa, pediu para a delegada informar a cadeia de custódia. O exame foi feito pelo DNA, foi feito pela Polícia Federal. Certo? Então, o mesmo instituto lá de Belo Horizonte que fez para o Evandro, errou contra o Leandro. Errou. E isso foi... Então o relator devia ter pelo menos cuidado com essas coisas que ele falou. Como ele devia ter cuidado quando ele disse que o Oswaldo tinha enterrado restos humanos na frente da casa da Malgarete Costa. Não, não é verdade. Essa informação primeiro que é do inquérito do Leandro. E ali foi achado um fio de... Só. Ali foi achado o quê? Desculpa. Um mesmo fio de cobre que tinha lá na... Que tinha um cidadão que achou mão de criança. E coisas absurdas que invocam um misticismo nesse processo. Então, eu vejo que o Ivan está numa linha muito boa. Graças a ele, esse problema do Bosse está sendo resolvido. É verdade. O Ivandro foi resolvido. E ele está numa linha agora de investigação que me parece ser definitiva em relação ao sumiço de várias pessoas no Paraná. Que ótimo. Eu tenho ajudado em algumas coisas. Claro, dentro daquilo que a gente pode fazer. Mas eu só posso dizer que esse moço a sociedade do Paraná e o Brasil tem uma dívida enorme com ele. Enorme com ele. O que ele fez pelos emasculados de Altamira eu gostaria muito de ver a inocência dessas pessoas como foi feito no caso. Do caso Evandro. O trabalho do Ivan ali ele também é irrepreensível. É. É uma coisa... Irrepreensível e mesmo. Essas questões do Pará está na hora do Tribunal do Pará também ter a coragem que teve o Tribunal do Paraná. Exatamente. Essas pessoas que estão encarcedadas são médicos são médicos que estão lá e já estão morrendo na cadeia. O erro é grosseiro. Um já morreu. Todo mundo sabe. Um médico já morreu. O cara do Maranhão já confessou esses crimes lá. É o Francisco da Chagas. Deixa eu te perguntar uma coisa. só para finalizar aqui. Diógenes Caetano Filho. Vocês estão processando ele? Porque você falou uma frase... Você tem uma frase na Globoplay que eu achei fantástica que você fala assim muitos desses casos começam com um maluco falando uma coisa e as pessoas acreditando. Só que pode ser o que for. Se você não for inimputável você tem responsabilidade. Ele pode ser processado criminalmente? já descreveu? Olha, não. Criminalmente está tudo prescrito. Esse cidadão ele é notório como um maluco como um inimigo da família Abage conhecido não por mim mas pelo próprio processo. Foi ele que trouxe o Edésio quer dizer, o Edésio que mentiu para o testemunho foi ele que trouxe o Edésio que disse que 70 dias depois e eu quero mais uma vez falar do voto vencido o voto vencido invoca essa bobagem foi o Diógenes que trouxe o Carlos o cara fala 70 dias depois e diz que foi falar com o promotor e o promotor descartou. Como é que um voto uma pessoa mais mentirosa desse que nós provamos que nunca teve no material de construção pode ser usado no processo para condenar uma pessoa uma pessoa um testemunho um testemunho Esse Edésio o Edésio vai ser processado também? O Edésio já foi condenado para o falso testemunho É, lá atrás mas agora com o Júlio Não, ele não eu não vejo contra ele contra o Diógenes nós temos muito pouca coisa para fazer o Diógenes vai ter que ser uma reparação de dano eu acho que ele tem que responder sim ele é o responsável direto por toda essa tragédia mas quando você fala responsável direto ele não obrigou a PM a torturar ele não pegou a caneta da mão da doutora Nese nem dos promotores para fazer isso ele não estava no ferry boat quando as pessoas estavam sendo torturadas entendeu? O que tem de curioso nisso é que tem uma fita que está nesse processo que nós juntamos é a família dele sendo grampeada pela PM isso não foi até usado no julgamento mas está lá a mulher dele conversando com uma outra aparentada sobre o caso a PM estava grampeando ele também ele também era alvo de investigação da própria P2 quer dizer ele mantinha o relacionamento tão íntimo com a P2 que chegou num determinado momento em que acabou ele mesmo sendo investigado pelaqueles beleguis pelaqueles torturadores a figura dele no processo é a pior possível eu sempre digo o pior o Melville tem uma fala sensacional no Abdi que ele diz pior do que o olhar do demônio é o olhar do idiota nesse caso pior do que o demônio é esse idiota esse inimigo esse bobo que todo mundo achava que linda uma credibilidade ele deixa os filhos com vergonha talvez uma das piores é o filho ter vergonha dele uma final o capitão Neves que terminou como tenente coronel ele apesar de preso e morto eu não sei se por exemplo aquela aquela coisa que existe no Brasil não entendo porque é da pensão vitalícia de militares para filhas isso aquilo se ele tiver isso aquilo não pode ser desviado para os sete inocentes? não nós vamos pedir uma pensão para os sete inocentes mas não vai ser tirada do Neves não tem um mecanismo para fazer isso infelizmente não não tem nesse ponto não existe até por causa do tempo entendeu? essas pessoas vão ser beneficiadas por isso o Neves é a figura central da tortura foi ele que capitaniou tudo isso foi ele que na época era capitão é surpreendente que ele tenha galgado os mais altos postos na polícia quando ele já tinha várias polições então isso tudo é fruto de um problema grave nós temos ainda hoje uma polícia militar no Brasil quer dizer qual é o fundamento disso? é uma creda criada na época da ditadura militar não estou sendo contra a instituição não esses dias o desembargador o desembargador de Goiás o desembargador de Goiás falou que tinha que extinguir a polícia militar e revela ele foi punido entendeu? e não tem nada demais em pensar assim eu acho que eu não estou defendendo a instituição até porque é um policiamento importante e efetivo tem grandes homens grandes oficiais não venham pensar que eu estou aqui criticando o que eu estou dizendo é que tem que se rever isso a origem disso a profunda o profundo enraizamento que ela tem com aquilo que aconteceu lá atrás ela sai dali é um policiamento ostensivo de rua é importante mas não podia estar investigando quando eles investigam eles vão para o pau de arara por que a lei de tortura sai no Brasil? é por causa de uma atitude da PM lá em Diadema em 1994 você veja que ali tem 92 tem aquele problema do Carandiru 94 já tem um problema lá em Diadema até que o Estado faz a lei da tortura por atitude deles por atitude desse aparato de poder que está dentro do Estado né naquela época eu não aceito essa justificativa nós estamos saindo da ditadura militar tudo é justificativo para a ditadura militar não ali foi sadismo puro ali foi uma 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 atitude deliberada em atacar os pais de santos humildes porque há uma idiotia uma imbecilidade eu diria uma ignorância muito grande em não conhecer e não reconhecer a autonomia e a importância das religiões afro-brasileiras esse é o primeiro ponto então é uma religião que merece nosso respeito nossa consideração como qualquer outra tá então se procurou ali essa essa loucura de dizer que ali se matam animais veja que isso é repetido no julgamento agora agora corta o frango tal isso representa uma profunda profundo desconhecimento do que são os rituais afro-brasileiros esse é o primeiro ponto então você tem somado a isso um aspecto político na época no litoral com o senhor Aldo Abage a briga com o Roberto Requião e você vem com a morte de uma criança então você põe tudo isso dentro de um caldeirão isso vira bruxaria né bruxaria agora quando você pega aquilo foi aquilo foi totalmente direcionado a essas pessoas tá Oswaldo já tinha sido tirado de suspeitas porque a polícia civil infiltrou um agente dentro do centro dele que é um agente infiltrado lá é o Aldo Abage que chama a polícia pra investigar o álibi da Beatriz é a própria polícia civil ela recebendo a polícia civil em casa então como é que pode como é que o Diógenes sabia cinco dias antes que o garoto seria encontrado naquele estado sem órgãos tem órgãos ele fala isso na cara do Aldo e na cara dos policiais na cara de todo mundo e o que é mais grave ele sabia dessas fitas como é que ele sabia dessas fitas ele falou o tempo inteiro no processo tem mais fita a fita do Leandro Bossi todo mundo que é um absurdo ele fala do Guilherme eles erram o nome da pessoa eles não sabem do que estão falando quando eles estão torturando o Davi eles trocam o Leandro pelo Guilherme e aceitam isso porque era um menino que tinha sumido em Curitiba é uma tragédia assim de erros que vão se somando ao longo do processo você acha que chegou um ponto que eles não conseguiam mais voltar atrás eles mesmos já perceberiam que tinham ido até aquela juíza que ela devia estar presa também chegaram agora se a gente voltar atrás nós seremos realmente descondenados já e não tem mais quando eles estavam grampeando o George isso está provado até quando os laudos vem dois laudos negativos do DNA o primeiro sobre os instrumentos do crime o segundo sobre o tal do Alguidar que não tinha nada certo e demora para sair o Leandro Bossi é feita uma reunião na Secretaria de Segurança Pública isso dito pelo Drisham no processo todo mundo o próprio doutor Francisco onde o secretário e o delegado-geral chamam todos a polícia civil diz o seguinte tem um erro pergunta para o Adalto Abreu de Oliveira ele vai dizer para você o delegado-chefe do grupo Tigre ele fala o álibi dessa menina sou eu ela estava em casa meus policiais estavam com ela vocês estão errados isso eles chegam a uma conclusão agora não dá mais para voltar atrás porque se nós voltarmos atrás aí veja o que é dito nessa reunião nós não prendemos a filha a mulher do prefeito nós prendemos a família Abaix é uma família tradicionalíssima no estado do Paraná não tem como voltar se nós soltarmos agora quem vai para a cadeia somos nós então a farsa tem que continuar exemplo ali você via a personalidade e o caráter dessas pessoas os erros nessa investigação são apontados desde o começo gente eu disse isso no julgamento eu vou repetir para você Oswaldo Marcineiro confessa esse crime que ele matou a criança por asfixia mecânica tem o áudio tem um vídeo ele falando que apertou o pescoço mas ele morreu por asfixia é aí você pega o Laudo eles falam que cortaram o pescoço não tem uma lesão no pescoço o perito vai dizer que tem uma lesão no pescoço meses depois sem ver o cadáver para a pedido olha a loucura o delegado que chefia inquérito responde esses quesitos para dizer se as confissões batem com o Laudo e ele diz que sim ele diz que sim mas quando ele estava com o cadáver na frente ele viu uma lesão de 4 milímetros no pescoço e não enxergou o corte eu perguntei isso para ele no júri ele não respondeu o que é mais grave o doutor Gamaliel bateu muito bem no julgamento o cadáver tinha uma lesão costo-femoral de mais de 20 centímetros que não está descrita no Laudo eu pergunto para ele no júri por que você não descreveu essa lesão porque tinha foto eu respondo então não precisamos mais de perito nós somos de fotógrafos no ML basta lá fotografar e acabou são coisas assim grosseiras aquele algodão nos olhos algodão na boca do menino no local tudo sugerindo que aquilo foi armado e é uma investigação outra vítima que ninguém fala é a família desse garoto porque eu sou pai e eu fico pensando como é que eles estão reagindo agora eles foram iludidos mas será que eles acreditam sabe o que eu penso se eles acreditam que eles são inocentes olha eu digo para você o seguinte eles podem até não acreditar tá mas porque disse isso você estava junto a maior inimiga da verdade aquilo que você fala é ótimo é a convicção é a convicção quando você está convicto de uma coisa você não tem mais o que fazer os convictos os devotos de uma ideia eles não aceitam outro tipo de de confronto eles não aceitam que você possa ter errado especialmente quando é num caso desse eu acho que eles são vítimas de qualquer eles pensando o que eles quiserem pensar eles são vítimas também porque 30 anos depois eles vão saber que tem fitas 30 anos depois eles vão ver que teve tortura o bom senso pelo menos lá no fundo da cachola você vai pensar peraí o que aconteceu nessa investigação por que isso foi tratado dessa forma tem um novo exame de DNA eu entendo que o Ivan fala uma vez já conversei com o Ivan e ele me fala que ele não ele acha que é correto o exame tudo bem e ele fala mas se tem dúvida não precisa exumar o corpo tem um pedaço do 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 que ficou lá no tá no IML pega esse pedaço e faz novamente o confronto olha olha eu vejo assim de maneira o o o problema dos erros são tamanhos é eu não eu sei eu digo isso no júri lá em 98 quando eu começo se é o Evandro não pode até se ter dúvida agora eu tenho certeza que os sete são inocentes essa é a certeza que eu tenho você sempre teve você nunca teve dúvida né quando eu claro quando eu peguei o processo me assustei assim com acuseros eu comecei a ver que não havia simetria entre o que eles falavam e o que estava sendo levantado para dizer pô era uma defesa processual não não era só uma defesa processual era uma defesa que você fala pô esse cara tem alguma coisa muito errada aqui dentro e quando eu fui falar com eles eu me lembro como se fosse agora era um dia de muito sol eles estavam no casarão lá em Piracuara no presídio no presídio central ali que era um presídio velho e eles estavam na ala de segurança e eles vieram atravessaram de um lado para o outro eu estava numa sala para conversar e da sala pela janela eu pude ver eles sendo trazidos um algemado ao outro e eles estavam da cor da folha de papel as barbas estavam aqui cabeludos isso tudo era uma montagem já para levá-los ao júri daquela forma cara de bruxo isso com cara suja com cara ruim e quando eu conversei com eles eu tive a certeza na hora que esses caras não tinham feito nada porque veja o que me chama a atenção eu já disse isso por inúmeras vezes o Oswaldo vai chegar lá em Baratuba em janeiro de 92 junto com Andréa e com Vicente a Andréa era a esposa dele mulher enfim eles não conheciam Davi não conheciam Bardelli Cristofolini Celina e Beatriz ou seja em quatro meses eles conheceram o Davi porque era o presidente da associação lá dos artesãos isso a Beatriz porque foi lá frequentar o jogo de gulho no tarô ele até conta que ele foi pedir na prefeitura autorização e bate na porta e quem atende a Beatriz ele fala que é jogo de búsa ela eu gosto ela tem prazer místico e é ali que eles se conhecem a Beatriz a Celina uma senhora católica apostólica romana ela não tinha a menor relação com ela nunca pisou naquele local ela nem conhecia o Oswaldo não conhecia então o Bardelli também não conhecia o Cristofonino coitado o Cristofonino não o gerente da serraria o Cristofonino porque era o locador do prédio era isso que eu falei o Cristofonino porque ele alugava a casa alugava o prédio é claro então você veja ele não estava então você pega lá o guardião da serraria né eu tenho que falar publicamente isso quando o voto que foi vencido diz não mas o guardião da serraria ele falou uma coisa primeiro não é verdade primeiro que ele erra a data ele fala que foi na páscoa ele dá três depoimentos e no terceiro sem que ele tivesse conhecido qualquer uma das sete pessoas ele nomina os sete tá não foi a defesa que colocou ele pra fazer uma escritura aqui em Curitiba como se sugeriu isso não é verdade ele deu uma entrevista pro jornal SBT veja a importância da mídia tá na Globoplay e lá ele retratou quando ele retratou pra imprensa em primeiro lugar é que foi feita aquela escritura pública independente dessas duas retratações ele retratou isso perante o júri na frente de uma juíza e o Ministério Público teve oportunidade ele não viu nada ele como a Rosa Leite foram coagidos pela PM você quer ver uma coisa falam daquela mão de sangue na parede que até quebra uma parede isso olha como aquilo é uma fraude eu já tinha provado aquela mão quando a PM no dia 2 vai de manhã na serraria reconstruir o crime eles pegam o filho da Rosa Leite Flora o Sigmar Batista ela morava lá o filho dela e o Oswaldo tava na mão deles eles dizem que o Oswaldo tava todo o tempo em Matinhos eles reconstroem eles na filmagem eles filmam todo o quarto onde teria sido o ritual não tem a mancha na parede no dia 2 não tinha mancha na parede a mancha aparece uma semana depois quando a polícia militar vai lá e acha aquilo e que depois se viu que não era sangue do garoto eles mesmos fizeram a contraprova pra defesa assim como o Neves também mentia que nunca não estava em Guaratuba naqueles dias ele aparece lá ele tá na gravação agora inclusive o depoimento do Neves em 2004 é de uma vergonha pra um policial militar tão né tão não sei lá porque ele não lembra de nada ele não sabe senhora desculpa eu não vi ele parece quando você vai entrevistar bandido que sabe tudo ele fala não senhor não sei senhor ele parece um bandido parece um bandido preso ele não lembra de nada tudo que ele fez ele não lembra de nada são dois momentos 98 eu arrolei ele como testemunha eu falei eu quero esse cara ele e o Diógenes os dois não foram 98 a juíza oficiou e pediu pra ele ele se negou aí aí quando eu estava entrando no tribunal eu fui coagido por dois oficiais da PM os caras tentaram me revistar aqui não me coagiu tá acabou vendo um entreveiro com eles ali a juíza só não deu voz não só não só não só não deu voz de prisão mas nos afastou dali porque eles não pisassem mais lá no tribunal a juíza a juíza não é a Désia né não é a mesma a Désia não é a doutora Marcelice é outra juíza não é a mesma juíza de Guaratu não sei se você sabe disso essa moça ela fez o juízo lá em 98 e logo depois todo dia em 98 todas foram 35 dias promotor ia junto com os próprios PM2 pro plenário você acredita nisso? estavam lá ele e a PM2 iam pro plenário todo dia tá todos os dias foi assim bom acabou o júri surge uma fita no processo o dia que eu quiser te mostro eles ameaçam a doutora Marcelice isso tá tudo documentado eles quem? quem são eles que ameaçam o promotor o promotor Celso Ribas aquele que dá um soco na mesa quando acaba na mesa ele fala pra ela ou você se dá por suspeita e se afasta ou eu vou entregar um vídeo que eu tenho da sua mãe num centro de um bando você e tua família são todos maconheiros essa história das juízes eu tinha ouvido falar disso é isso e aí ela ela se afasta eles juntam isso nos autos sabe quem gravou isso? o Romalho o mesmo cara que gravou a tortura da dona Celina essa moça ela entrou então aí esse processo vai pro tribunal ela é absolvida no tribunal mas ela entra num processo de medo doença mental medo pânico e hoje ela não é não faz mais ela foi aposentada sumariamente na maestratura do Paraná porque ela não tinha mais condições de exercer por causa da pressão que ela sofreu então esse livro de coisas que eu pretendo retratar num livro e se Deus quiser comece a escrever já no final do ano é a minha visão dos fatos do jogo bruto foi isso porque foram tantos episódios nesse caso alguns até pitorescos e outros muito dolorosos e eu acho que isso merece uma visão mais profunda de um cara de um cara que viveu aquilo de um cara que foi na cadeia várias vezes ver esses caras por exemplo a transferência deles de um presídio para o outro como a vida deles melhora o sofrimento o acompanhamento desses caras dessas famílias todas o desespero de o show-out investigando vendo a família filha e a esposa presas ele largou tudo para se entregar aquela investigação o desespero dele para depois chegar no julgamento agora de 30 anos depois a gente tem que ouvir mas não sei se a família Abage não pressionou não podia fazer nada eu deveria ter eu não quis levantar na hora para não prejudicar o julgamento a vontade ele ia dizer olha o senhor tem que parar com isso quem pressionou foi a PM quem torturou foi a PM o senhor está querendo lhe dizer agora que a família fez isso que essa família fez isso então quer dizer os fatos se repetem eu sou obrigado a ouvir eu sou obrigado a ouvir dentro do tribunal as palavras macumba bruxaria e outras coisas vindo de um juiz estou falando isso aqui porque é verdade estava lá só havia fita do julgamento a PM do Paraná como corporação independente se é de hoje ou não é de hoje ela pediu desculpas ela se pronunciou ela veio a público falar olha se fomos assim hoje não somos porque negar o fato é você perpetuar o que se é se você não pega e fala isso era um outro momento nós não somos mais assim se afasta daquelas pessoas a instituição não renega tudo o que foi feito as simulações nesse processo as fraudes ficaram a cargo do dos homens do poder e da lei eles é que fraudaram dissimular enfim nunca houve um pedido o pedido de desculpa é do secretário de justiça o Ney Leprevô sujeito também de uma honra desse e montou uma comissão junto com o delegado Marx da polícia civil pra investigar esses fatos ouviram várias pessoas veja se manifestaram favorável a igreja católica através do alfibispo Dom Pedro Fedal conselho da condição da mulher todos favoráveis a ele há muito tempo a própria igreja católica tomou posição favorável a essas pessoas então agora você não pode esperar que essa gente peça desculpas eu acho que a gente nunca esperou isso eu não quero a desculpa dessas caras dessas instituições não quero o que eu queria era esse acordo pra dizer olha tá aqui esse que eu queria para se eles vão pedir desculpa por 30 anos atrás eu acho que a maioria deles nem estava na instituição mas a instituição é a mesma você vai mudando pessoas mas essas páginas essas páginas negras da história você sabe como é que elas são elas são guardadas lá no fundo e se não tiver um cara que nem você que nem o ministro azul pra trazer isso pra fazer isso eu falo não flora eu não vejo aqui disposição de muita gente a reconhecer o erro existe ainda muita gente ligada àquele período de arbítrio tem muita gente que acha que aquilo foi o melhor período da história do Brasil eu não vou entrar aqui nessa questão de política agora porque não é tô nem aí pra isso mas tem gente que acha que aquilo é comum você vai ver você vai pegar agora um voto do relator você vai escutar ele falando a tortura existiu mas existem outras provas então você vai perguntar que provas independentes são essas como é que você pode acertar que uma pessoa foi torturada no processo e ainda assim manter o processo é simplesmente absurdo absurdo sei que talvez eles não gostem algumas pessoas não vão gostar do que eu tô dizendo vão dizer ah você fez um sincericídio não dá pra fazer um sincericídio não tô respeitando ninguém eu tô debatendo no campo da ideia tá porque se eles quiserem levar pro mal eu prefiro ficar do lado dos meus clientes que foram torturados do que quem tá interpretando errado com certeza sabe eu sei que eu tô do lado certo sempre tive do lado certo eu sempre quis fazer a coisa certa eu nunca quis que essas pessoas tivessem tratamento privilegiado eu só quis que elas tivessem um processo justo e como elas tiveram agora e quando elas tiveram um processo justo eles foram absolvidos basta dizer no júri teve quatro absolvições no tribunal teve cinco votos favoráveis a ele e cinco contra mas que pode o processo desse continuar cinco desembargadores de um lado cinco do outro tem uma frase tem uma frase do promotor que me marcou muito no documentário da Globoplay quando vocês ouvem as fitas pela primeira vez ele fala ele tira o fone e fala bom isso é um prato feito pra defesa isso é bom pra defesa sim o certo não seria isso é bom para a justiça porque porque não é Flamengo Flamengo e Corinthians não são times na verdade os dois jogam pela justiça pela verdade pela condenação pela absolvição de alguém que realmente matou ou de um inocente que nada fez aquilo me marcou muito eu falo realmente às vezes a promotoria tem aquela coisa eu estou aqui para acusar e prender e não para fazer justiça eu vejo assim a história da convicção ela está convicto daquilo esse rapaz inclusive teve uma disse nesse mesmo documentário que que o Oswaldo e o Vicente tinham matado outras crianças no Paraná sem prova nenhuma sem prova nenhuma esse mesmo procurador afirmou se tudo era mando de um determinado político já falecido aqui no Paraná sem o Aniba isso sem nenhuma sem nenhuma prova tá eles esse moço foi ele que fez a perícia e escondeu por cinco anos uma perícia favorável à defesa cinco anos eles não deixaram vir o processo porque era favorável à defesa essa mesma que o desembargador fez essa confusão agora no júri então essa postura da acusação delirante pra mim não é novidade nesse processo eu escutei no júri em 98 o promotor dizer quando eu mostrei que aquilo era impossível aquilo acontecido porque a putrefação não aconteceu no local ele disse o seguinte você tem razão a putrefação não aconteceu porque o Exu não permite que as coisas apodreçam você me contou isso a primeira vez eu fiquei assim Exu é o Exu ele falou que o Exu não deixava as vísceras apodrecerem e aí vem agora no julgamento uma escritura pública vê se você pode acreditar num troço desse de que um pescador achou 120 dias depois as mãos de uma criança dentro de um saco plástico pra que ele acha isso e não entrega pra polícia e cadê o saco plástico cadê a mão não faz nada exato nada é uma escritura pública esse cara nem depoimento prestou nem depoimento prestou e agora nesse julgamento foi usada essa barbaridade então eu fico pássimo com as coisas fico pássimo com as coisas como esses erros de convicção se perpetuam na cabeça das pessoas eu quando fui distribuir memorial dessas revisões nós levamos seis meses aqui eu quero agradecer a todos os meus colegas de escritório são jovens advogados quando me troféram eles tem toda a média de 25 28 anos são todos muito jovens as meninas e as meninas eu pus pra eles o processo e deixei que eles tirassem as conclusões eu não queria conduzi-los eu não queria revelar eu queria descobrir com eles a verdade porque eu podia ter errado também alguma coisa e eles ficaram estarecidos com tudo aquilo e eles me perguntaram o professor mas como é que pode essa coisa aconteceu eu falei mas é essa advocacia que eu herdei dos tempos difícil não tem uma época difícil e quando você vê que as pessoas mais velhas guardam essas convicções e continuam com elas sobre os cultos afro-brasileiros sobre macumba sobre essas coisas todas que foram ditas eu fico estarecido como é que isso pode se infiltrar no processo você pega o depoimento do doutor Francisco Moraes do júri ele ficou três dias depondo ao Ministério Público no final ele fez um jogral com o Ministério Público porque eles preparavam os depoimentos na casa do promotor e depois ele foi pro júri foi um jogral e eu denuncio isso e ele fala uma coisa interessantíssima o promotor começa a perguntar pra ele como é que era possível uma pessoa ingerir duas garrafas de cachaça e não ficar bêbada ele responde pro promotor o doutor o senhor não me perguntou isso lá em casa doutor veja tá lá mas eu vou lhe responder o senhor foi enganado trocaram o rótulo isso não é possível então porra é é essa parte mística né eu acho que quem tinha que estar no banco dos réus então era o Exu porque não era ele faltou ele ali eu disse isso cadê o cara né essa entidade que é do do candomblé onde é que ele tá tinha que estar aqui né se ele me der a procuração eu vou defendê-lo também não tem problema nenhum porque eu sei que não se faz ritual com seres humanos no candomblé na Umbanda e nas religiões brasileiras eu devoto extremo respeito e consideração sim eu tenho eu sou católico apostólico praticante né mas eu devoto extremo porque é o caminho de buscar uma energia superior que é Deus que é igual pra todo mundo então o que me deixa pasmo é como é que um tribunal como é que pessoas que tem uma formação que se espera um pouco melhor se entregam a esse tipo de estrutiça a esse tipo de bobagens de místicas e que a história tá cheia de erros com outras mulheres homens porque tem mulheres principalmente foram queimadas por serem bruxas foram queimadas por serem bruxas eu me lembro de um ponto que você me conta que é o que eu falo hoje você defender e falar eles são inocentes é possível mas durante muito mais de quase três décadas vocês falavam sozinhos e muitas vezes eram apontados também me lembro de você ter falado que você ia até Guaratuba e não comia nada não tomava nada com medo de ser inclusive envenenado porque você afinal de contas era o advogado das bruxas dos bruxos como é hoje você voltar a Guaratuba como é hoje você ter tido a certeza quando todos estavam cegos quando a multidão caminha para um lado e a gente caminha para o lado contrário você acaba sofrendo realmente as consequências da tua atitude mas quando você tem a certeza de que você está no caminho correto você tem a força para continuar naquela luta quando eu cheguei em 94 o processo já estava bem adiantado a instrução já tinha acabado eles tinham tido uma defesa de defensores ativos da Penitenciária Central do Estado a primeira vez que o Oswaldo e o Davi tiveram condições de ter advogado foi já no interrogatório eles nunca tiveram oportunidade de serem defendidos antes então quando eu entrei naquilo eu sofri uma pressão de próprios colegas de escritório muitos me chamaram disseram não entra nessa friagem você entra numa causa perdida fizemos até reuniões na época meus sócios e tal para me dizer você está numa causa perdida essa mulher é uma criminosa mataram uma criança você tem filhos pequenos em casa mesmo mulher também na época assustada eu tinha dois filhos pequenos e tal todo mundo me olhou me olhava com cinco horas você é um cara vai se meter com um macumbeiro vai se meter com um pito satânico vai se meter nesse pântano de sujeira de uma criança morta eu nunca me deixei levar por crendices e acho que uma das coisas que você tem que abandonar na vida sem que isso prejudique a tua fé é se apegar a crendices que possam desnaturar fenômenos absolutamente naturais e que você tem que comprovar realmente no começo foi difícil eu não conseguia progredir você veja que a rosa leite ela se mudou para junho vinho parece que até hoje ela mora lá em 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 desculpa quem é a rosa leite a rosa leite flora ela 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 está lá em junho e vinho até hoje ela está lá em junho e vinho até hoje em junho e vinho na inguaratuba a rosa leite é uma mulher que morava na serraria era tipo numa caseira que o áudio tinha ali eu fui localizá-la em é que digo em junho e vinho num boteco ela estava trabalhando lá no Malinan Chanai, que ela ficou apavorada quando eu cheguei, pra ganhar confiança, demorou, aplicado, até a hora que ela consentiu e depois, ela falou pra mim, não teve nada lá, eu fui expulsa da minha casa pela PM, essa é a realidade, eu que seria a principal testemunha do processo, que morava lá, quando eu neguei que teve o trabalho, eles me mandaram embora, entende? Então eu consegui trazer algumas coisas, conversei com o Irineu, que era o guardião, conseguimos fazer alguma coisa, mas a gente evoluiu muito pouco, porque as pessoas tinham medo de falar e as que não tinham medo, tinham um verdadeiro pavor de ouvir falar desse caso na Guaratuba, até porque a família do garoto morava lá, o Diógenes morava lá, então realmente era muito difícil você evoluir com isso. Hoje eu me sinto assim, muito tranquilo, porque não é uma vitória minha, pessoal, eu nunca tive a pretensão, eu acho que é uma vitória muito maior. É uma vitória da justiça, é uma vitória do Parque do Brasil, da história. De todos, mas principalmente de quem sofreu essa injustiça, porque eu acompanhei, mas eu não senti o que eles sentiam, então é eles a que a gente tem que dedicar a isso. Agora, quando você vê a evolução, nós trabalhamos seis meses nessa petição, foram seis meses trabalhando forte, agora para fazer os memoriais, enxugar, também levamos duas semanas, né, os memoriais ficaram, a gente fez um resumo do resumo do resumo, como tentando fazer, você não consegue enxugar, porque é tanto erro, tanta barbaridade, então foi muito trabalho, e isso me dá uma gratificação enorme, entendeu? Eu fico muito feliz por ver que o trabalho foi e deu o resultado. Eu acho que eu me sinto como aquele médico que obtém a cura do paciente. E que sabia que dava para curar. E ninguém, todo mundo falava que não. Exatamente. E você ficou, não, pô, quando eu distribuí esse memorial, olha como são as coisas. Eu ouvi de um desembargador, claro que eu não vou mencionar o nome dele, Figueiredo, por que 30 anos depois isso aqui para o judiciário? Porque a justiça ela nunca vai ser tarde, para a justiça nunca é tarde, gente. Eu disse para ele o seguinte, desembargador, porque quem foi torturado permanece torturado a vida toda. E todo dia é uma nova tortura se você não tem a... Isso, o tempo não passou. Você é torturado novamente. Novamente. Exato. Mas você viu o descaso. Porque o processo criminal, ele é um têndulo, entre dois opostos extremamente perigosos. Um é o clamor. O clamor, ele existe quando, por exemplo, você tem uma figura importante como vítima ou como réu. E a total indiferença, que é o pior de todos, é quando você tem pessoas absolutamente insignificantes. E o burocrata do sistema, o sistema é movido por uma burocracia. O burocrata, ele se satisfaz, ele confunde imparcialidade com indiferença pelo destino das pessoas. O burocrata, que pode estar no judiciário, no centro, na polícia, em qualquer lugar, ele confunde imparcialidade com indiferença pelo destino. E atrás daquele processo tem um homem, tem uma mulher, tem uma mãe, tem um filho, tem um pai, e eles não estão nem aí para isso. porque aquilo cai no escaninho e é mais um que vai para a vala comum. Então, o pêndulo do processo criminal é absurdo. Eu sempre digo assim, o garantismo excessivo ele zomba da justiça, mas a falta de garantia ela aniquila a justiça. Então, o equilíbrio, no caso aqui, era o que precisava. Era um processo justo, porra. Dá um processo, deixa as pessoas se defenderem, vamos olhar isso aqui de novo e se houver um erro vamos reconhecer. Só que aqui, eu disse isso várias vezes, eu não estou falando de um erro judiciário, eu estou falando de uma enorme barbaridade. Eu não estou falando de um erro judiciário, eu estou falando de uma iniquidade. As pessoas não foram vítimas de erros consecutivos, foram vítimas de iniquidades, foram vítimas de indiferença, foram vítimas da burocracia, do poder judiciário, do próprio Ministério Público, da degradação intelectual, daqueles que se chamam doutos do direito, mas que não são doutos em nada, que não conseguem enxergar um palmo adiante do nariz. A verdade desse processo estava embaixo do nariz deles, e fedia, fedia, a podridão daquele cadáver, fedia o xixi, o cocô que a dona Selina e a Betrinha fizeram na tortura, entendeu? Ninguém quis olhar, pô. O suor de cada um deles, a tristeza também, cheira, a dor, cheira. cheira. Já notou que uma coisa, as cadeias são sujas, elas fedem a castigo, elas fedem a penitência, é um cheiro horrível. E são deliberadamente feias. É uma coisa impressionante isso, né? É para você todo dia ver o esgoto que você é. Mostra do nosso sistema. É o nosso sistema. A cidade de Guaratuba, como está, você sabe? Porque uma coisa que sempre me chamou muito a atenção são aquelas cenas orquestradas, só falta alguém falar ação, para todo mundo jogar pedra na casa, gritar, eles estão tudo rindo assim, queremos justiça, queremos justiça. As placas, as faixas, elas são faixas que saíram de fábrica, queremos justiça, justiça por Evandro. A sensação que eu tenho é que aquilo foi produzido ou para a câmera ou para alguém que estivesse com uma câmera poder gravar e achar que aquilo é verdade. Porque aquilo é muito falso, é extremamente falso. As pessoas lá em Guaratuba, elas falam alguma coisa agora que não há mais... Desde o caso Evandro, na verdade, desde o podcast do Evandro, já se tinha esse movimento. Alguém apareceu? Cidade pediu desculpa? O prefeito fez alguma carta? Não, o que eu tenho conhecimento... Eu sei que a Beatriz mora lá em Guaratuba, que está muito tranquila. A Beatriz acabou de morar lá, né? Ela é muito respeitada por todos lá. Então, acho que esse ambiente de hostilidade acabou. É a opinião pública. Mas a vergonha daquelas pessoas da época, porque você tem gente lá na época que era mais nova. Eu acho que hoje... Está lá bem crescidinho. Deve estar lá, deve estar lá. A pessoa que está com a pedra não foi pedindo desculpa. Não falou nada. A opinião pública é manipulável. Você sabe disso. É muito fácil você manipular as pessoas com mentiras e falsidades. Não é o primeiro caso, não foi... E não será o último que as pessoas vão sofrer esse tipo de manipulação. A verdade, num caso desse, é a maior vítima, porque você tripudia... Você veja o que aconteceu na escola básica, foi um pouco antes que esse caso aí. foi gravíssimo, foi gravíssimo, então... E a verdade, ela é tão cruel, ela é tão dura, que as pessoas preferem não olhar mais para a verdade e aceitar aquela fraude. A opinião pública é uma prostituta que puxa o juiz pela manga, né? Ela fica ali manipulando e falando. Ah, eu quero assim. o que é mais interessante é que muitos juízes adoram colocar em decisões o clamor público, o clamor popular. Quer dizer, é o direito feito na rua, não é o direito feito do tribunal. Por isso que as pessoas muitas vezes não entendem posições tomadas contra majoritárias para o Supremo Tribunal Federal. Porque essas pessoas veem o direito da rua, enquanto o ministro do Supremo veem os direitos constitucionais. como as coisas do Dr. X. É importante ver esse julgamento para ver quantas vezes ele pediu por favor, deem atenção a esse ponto. Não foi uma, foram quatro ou cinco vezes. Por que eu invoco isso? Porque ele estava falando de direitos constitucionais, eu via que as pessoas estavam meio assim, aleatórias. Aliás, essa coisa aí e tal. E ele faz uma análise profunda do processo. Esse moço é um exemplo maestrado e volta a repetir, não é porque ele disse ao nosso favor. Tempos atrás eu tive um outro julgamento em que eu saí absolutamente convencido de que, embora perdendo, o juiz estava correto. Tem que aplaudir. O cara foi melhor do que eu, ele me convenceu, o Sr. Pluco provou. Então você tem que acertar tem o que você tem que dizer. Fizemos o possível. Agora aqui, nesse caso, houve um comprometimento do judiciário, comprometimento do Dr. Gamaliel. Você pega o voto do Dr. Patituzzi, ele fala, eu não preciso de uma justificação para ver que a tortura está na minha cara. Mas eu não preciso de uma justificação para ver que uma fita que o Ministério Público juntou aos autos tem a menina com o braço torcido. está lá. O Dr. Chisto, inclusive, chegou a fazer os prints de tela mostrando o policial torcendo a mão dela para trás à plena luz do dia. Então, se chega a se fazer isso em plena luz do dia... Imagina o que fizeram no escuro da maldade, né? Imagina o que foi feito no covil, no porão, naquela maldita casa... Aquela casa onde eles foram torturados é ou não é a casa do Diógenes? Que a dona Celina me garante que é, ela fala que ela fez o cabelo. Eu não poderia afirmar isso. Não foi periciado isso para a gente saber. Não, eu não tenho como afirmar isso. Por quê? Quanto a participação do Diógenes nisso aí, eu não tenho... A gente não tem como, não tem investigação. Não. Doutor Figueiredo, é sempre muito bom conversar com uma pessoa inteligente, é muito prazer sempre estarmos juntos. Eu gosto muito desse nosso encontro que a vida deu e parabéns. Eu digo assim, o Aldo Abage era pai e marido da Celina que nunca desconfiou de uma das duas, mas ele era pai e marido. A família do Osvaldo, a família do Davi que acreditou neles e manteve a crença, ok, faz parte da família. Agora, que bom que tivemos aí você que veio completamente... Estava novinho, você fica vendo lá o documentário, todo novinho, joclinho, cabelo preto, incisivo, muito novo, muito incisivo. Bom, 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 E depois de muitos anos vem um outro moço muito novinho que o Ivan Mizanzuco com todo o olhar necessário de quem quer de fato conhecer a história. Então, que bom que essas sete pessoas que eu digo que são mais, porque eu acho que tem o Aldo Abage também, seria uma oitava. Acho que os dois colaterais, não é? Os filhos de todos, são muitos inocentes presos, principalmente quando é injusto. Mas que bom que tiveram esses dois moços jovens nas suas épocas certas, você lá atrás, 94, e o Ivan Mizanzuco depois em 2016, 17, que ele começa a mexer nisso. É isso, é isso. Porque às vezes tem um tempo que a gente não entende, é claro que para todos eles a gente nunca vai conseguir falar, porque um dia na cadeia já é o ruim, agora um dia na cadeia inocente é terrível. Anos, anos e anos sendo apontado na rua como bruxo, apontado na rua como bruxa, deve ser devastador. Mas que bom que a história vai se reconectando. Que bom que vocês chegaram aí nesse caminho. Obrigado. Eu quero te agradecer a oportunidade, uma honra enorme participar do teu programa. Desejar mais uma vez a você todo o sucesso que você merece, que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos nós. Colocando no bom caminho. E como falei para você, o que mais me honrou foi a confiança que eles depositaram em mim. Essa vitória, claro que é nossa, mas o pessoal dos meus meninos, todos os advogados que trabalharam comigo, me ajudando, me apoiando. Nós não perdemos em nenhum aumento o rumo, nunca deixamos de nos concentrar e de cumprir o nosso trabalho como advogados. Enfim, eu acredito que é uma decisão histórica, ela vai por muitos e muitos anos estar sendo estudada nas faculdades de direito, nos tribunais do Brasil. eu acho que se não o maior, com certeza, um dos maiores erros judiciários da história do Brasil. Impregnado de tortura, impregnado de má vontade, de mentira, de calúnia, de crendice, de misticismo. E fica a advertência às novas gerações para que questionem sempre. E o questionamento é a única maneira de você conseguir chegar à verdade. Está questionando, vai pensando, o raciocínio, a razão, serenidade. Exatamente. agradeço também ao Poder Judiciário do Estado do Paraná pela recepção da causa, pela maneira como ela foi apreciada, pelo estudo. São novos juízes. Embora a causa não tenha mudado absolutamente nada, os elementos também não tenham sido modificados. O que se modificou foram as mentes, os corações e principalmente os ouvidos. Isso mudou. E essa mudança foi para muito melhor. lisonjeado, feliz demais, estou muito feliz. É uma conquista, claro, não vou mentir, é uma conquista pessoal enorme para mim. Eu acho que não só como profissional, mas como pessoa. Então estou muito feliz agora e vamos ver os próximos passos. Eu espero em breve a gente conversar com uma boa indenização para cada um, uma excelente indenização para cada um. E que pelo menos Guaratuba de repente pega aquela praça onde tudo nasceu e dê o nome a ela de Vicente de Paula, praça Vicente de Paula, que a Beira Mar vire a Avenida Aldo Abage, que pelo menos essas homenagens estão às vezes que são homenagens que eu acho que é o mínimo que a Guaratuba deveria fazer também. Sabe que na Itália tinha um grande erro, que foi chamada Coluna Manzoni, onde o inocente foram sacrificados da mesma maneira aqui, só que lá morreram, foram queimados. E os juízes acabaram erguendo uma coluna em um símbolo de vaidade absurda para eles mesmos porque eles tinham justiçado aquelas pessoas. e isso foi dado de coluna infame. Eu acho que esse caso ele merece uma coluna da infame. E que o Evandro também tem a sua rua e que o Leandro Bossi também tem a sua rua. Porque é terrível, a gente termina aqui 32 anos depois, 33 anos depois, sabe quantos anos depois? Mais de três décadas depois, continuamos sem saber quem matou o Evandro e quem matou o Leandro Bossi. E como disse muito bem Ivana Zanzuki sempre, e nunca se preocupou em saber quem matou aquela, quem era aquela menina daquela ossada, que seria uma menina, e quem matou aquela menina daquela ossada. Então, é tanto desvaneios para se construir uma história falaciosa que você hoje termina três décadas depois com um monte de inocentes que agora é inocente, mas foram presos, com pais sem injustiça pelos filhos e sem respostas reais para a sociedade. Então, é uma questão que tem que fazer de um todo. Meu amigo, muito obrigado. Se Deus quiser, será feito. Agora, é um descanso aí, volte, que com certeza tem outros casos aí te esperando. Um abraço. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, querido. Fortíssimo abraço para você. A todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.